Por isso o foco não é o close do seu paparazzi Me interessa mais a TAI que uma macera Goma de novela, massa no meu tela Bião na favela, mato e morro por ela Se for necessário Vai puxar, rapaz E se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura Pra gritar hippie, hippie, hippie Bolo, 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 bolo Ae, pra porra é close, sem desumildade O WM e o WM depois da puberdade Ae, cê tá ligado? O Mike te executa Esse é o WM depois de conhecer a vida adulta Depois de conhecer a vida adulta, nóis já percebeu Parece que o Mike ainda não conheceu E sempre o Mike criança faz palhaçada Parece um palhaço sempre rindo das piadas Já acabou a pandemia, na moral Por que que o seu dente é distanciamento social? Ainda tá? Pode pá! Vai vendo que nessa fita brinquedo te atropelar Mas você tá de aparelho, na moral Seus dente era zoado O meu dente ainda é natural É muito engraçado, aliado Cê zoa o meu dente Era igual do seu parceiro lá no passado Você é um chato de galocha Pra unir esses dois parentes eu vou chamar a Cristina Rocha Essa aqui é a trilha Vocês são dois irmãos, então é o caso de família Realmente é dois irmãos A rima que já fui, distanciamento social Dos lendários MC Rui No caso, aqui cê não se engana Seu dente era igual do mano Antes de bancar e da sua porcelana Seus dois dente não é marido e mulher Mas eu acho que meteram a colher Cê sabe eu vou rimando assim Mostrando que agora eu vou causar o seu fim De fato é separado, eu tô feliz com o meu dente E a sua cara, quem conserta depois do seu acidente? Mas é isso, cês reparou? Que o Mike consertou o dente e depois ele engordou A brigazinha, da forma que aconteceu Barulho pra um só que não gostou Paulinha, certo? Barulho para as invas da dupla Mikezinho e brinquedo Mente, 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 mente Barulho para a WM Dracom Mas era a minha direita no meu ano em Dakar E mais nada está perdido Quem terminou? Bom, é só Essa é a história de um anão que te chamava Anu e Chabá Anu e Chabá Anu e Chabá Essa é a história de um anão que te chamava Mas não deixa lá, mas não deixa lá Ó, 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 ó Vamos assim, vamos assim, rima de três, três, seis, dois, 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 um, um E o começo, meu parceiro, essa sua rima é de quinta série O meu amigo, essa você mandou lá várias vezes A diferença é que sua rima é de quinta Nossa rima é assassina, ela é de sexta-feira três Da hora a sua ideia foi muito teórica Mas hoje o sinal dita a empresa de parabólica Trutão, sabe que eu vou seguindo Mostrando aqui no freestyle você aqui nunca tá frio Empresa de parabólica, sua rima é um cusão Já deu pra perceber que cê não tem conexão Nem com o rap que sua rima não é verdadeira Então já chama a ti que minha rima é sem fronteira Chego nessa pica, eu chego e comparo Seu dente vai ser parado que Lula e Bolsonaro Aí cê tá ligado, esse que é o enredo Eu acho que foi aí que foi parar o décimo dedo Pode ver, meu parceiro, eu rimo aqui nessa fase E o seu dente tá junto, mas você não dá pra próxima fase E aponta o argumento, vai tá suavão Depois eu volto mais bravo no pensamento Seu dente separou pra fazer algo esperto Era o Bolsonaro querendo esconder o orçamento secreto Aí, o orçamento que você é indiscreto Vai vendo meu mano, eu vou rimando, eu tô coberto Ei, sabe que agora nós não te tolera Porque de rima nós é a zera Porque se o ronado com o dente separado Ganhou uma volta, imagina o que nós faz A quinta quera É tipo Lula, Petrobras, o instrumental Achei a quinta camada do pré-sal Só que cê não é bom nem ruim, nem tem camada Ainda tem não né Terceiro! 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 Tem que amar lá que cês pediram Quem quer terceiro, camonhoso, cabernoso, cremoso Grito o quê? Só te avisa que nóis chegou pra botar água no fechão Só te avisa que nóis chegou pra botar água no fechão Sou na leste é o caldeirão 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 Você sabe que eu não sei truque Porque agora eu trompei o Luciano Huck Esse é o beat, você sabe que eu chego e acompanho Separe este dente, é o truque do doutor estranho Separe este dente, truque do doutor estranho Nem com as magias desse cara provou seu apanho Do dente separado, falou do dente Engraçada porcelana bancada por Bob Três Dois, dois, um, cima Luciano Huck foi na lata velha Só que agora eu te mostro que as ideias não é séria O WM foi lá e manteve a postura Voltou do caldeirão com carro em forma de deitadura Vai pra suave, já sigo rimando que essa porcaria que cê tem na sua mente Batalha de dupla? Ou ela é de trio? Que tal ultracar em WM meu dente? Fiquei na pista ali, agora acredita? Vamos rebobinar, trocar um assunto, muda o jogo, troca a pista Bob 13 colocou as net, isso é verdadeiro E você tá puto porque Thiago Ventura tá sem dinheiro Você tá ligado meu mano fazendo freestyle agora é strike Colocar dente no WM? Não, prefiro fazer e viajar o Big Mar Thiago Ventura tá sem dinheiro mano, a rima é aqui improvisada Se você virar de comediante, no visto pra batalha dava certo as piadas Porque a rima aqui é improvisada, rima que é séria, traca é zica E é o seguinte que eu penso, se você não paga o aparelho, você não critica Eu quero se foda e frio pra carai, por isso que eu rimo Vai, vem no meu mano que eu vou rimando e agora eu não desanimo Ele tá com o Thiago Ventura, ele te garante o seu sustento Mano, você queria um salário mínimo e ele só tava te pagando 300 Pode crer, não vou falar do Thiago O WM é bravo num improvisado Cê só falou do meu dente, acha que na rima você tá preparado Só que tá suavão, por isso que aqui eu tô esperto Dente torto, papo reto Dente reto, papo torto E decorado esse nem rimo Cê tá ligado que eu vou te matando E nessa fita agora esse capô Você falou do Thiago Manaki No artigo, você foi excluído Não tá entre os quatro amigos Eu faço improvisado, prefiro tá sozinho Do que sapanelado, você sempre tá errado Fusão, e o seu bigode parece 11 contra 11 Que tá rolando ali dentro do Itaquerão Tchau, é até os quatro amigos Pode crer, sem caô Esse aqui era dois amigos Só que eles se separou Então tá ligado né mano, que agora você se expôs Mano, claro que você tá sozinho otário Cê é grande, mas não é dois E eu tô suave, tô aqui nessa base Se liga que aqui é sem caô Você ganhou no par ou ímpar Mas você se emocionou e você começou Então a culpa não é minha Meu amigo, tá ligado que é meu argumento É que eu não tô entre os quatro amigos Eu tô rimando nos quatro elementos Nada ele falou de par ou ímpar Vamos tirar pa ou ímpar? Eu cago e você limpa Tá ligado meu mano fazendo freestyle? É leigo, já que cê não tá como MC Você conseguiu um novo emprego Eu cago e você limpa, meu camarada Melhor era ir pros seus quatro amigos Pra alguém rir dessas suas merda de piada Sabe por que sua rimana é improvisada? E eu vim te avisar Eu cago e você limpa E as merda que o Mike faz Não é o Bob que vai limpar Eu odeio pra caralho Na imã não tem conteúdo Se esse lealtão do caralho cagar É dez anos de adubo Otário, cê sabe Meu mano falando do Bob É que cê tá com inveja Porque ele botou a peruca E você tá aí que não é nobre E você também tá com inveja Meu parceiro tá ligado Aqui eu destaco Você também quer um dente bonito Então do Bob começa a puxar o saco Eu falo em outro sentido Antes que eu seja desclassificado Porque eu sei qual que é a regra da Leste Eu sei que a Leste tem que manter o legado Oh! Oh!!! Já sabe o seu bar book nationalism Car acerca do GC Coloca de rigda E com vontade Para quem gostou das imaginaquezinha e brinquedo Diferentemente, é o Draca IWM, Draca IWM que é de bom campeão, é mais satisfeita Draca IWM que é a criança, aplaudei Escola da vida dentro do meu bairro, aprendendo a multiplicar meu saldo bancário Eu vi quem pagou pra ver, vendo nós tirando um lazer Falaram que eu ia morrer, que minha mãe ia sofrer, mas tô presente pra ver minha filha crescer